Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça, publicado em 30 de 12 de 2017, agradecendo o convite para audiência pública nesta comissão. Ofícios do senhor Fernando Luiz de Mendonça, diretor-presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, SIMED e MG, publicado nos dias 21 de 12 de 2017, 6 de janeiro de 2018, informando sobre a greve dos médicos vinculados à administração direta, indireta e fundamental do Estado, iniciada em 21 de 12 de 2017, em que foi respeitada a legislação pertinente e garantido o atendimento das urgências e emergências, e que foi solicitada a regularização no atraso dos pagamentos dos salários, pagamento integral do 10º terceiro e correção inflacionária desde agosto de 2014. Ofício do senhor André Cristiano dos Santos, diretor-presidente em exercício do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais, publicado no dia 27 de janeiro de 2017, informando que os médicos peritos vinculados à CEPLAG decidiram em Assembleia Geral no dia 9 de janeiro de 2017, pela manutenção da greve. 19 de janeiro de 2018. O filho do senhor Glaicon Terra Pinto Júnior, diretor do Departamento de Repasse e Projetos de Saneamento do Ministério das Cidades, publicado no dia 16 de 12 de 2017, e caminhando a minuta de portarias 11.04249, referente ao termo de compromisso. O filho do senhor Antônio Carlos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, publicado em 16 de 12 de 2017, caminhando cópia de emulsão de apelo número 32 de 2017, aprovada por essa casa, em que se solicita ao governo do Estado o restabelecimento do fornecimento de medicamentos especiais para o tratamento de pessoas com diabetes no referido município. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, da qual foi designado como relator. Projeto de Lei nº 8, não, nº 4.677-2017, no primeiro turno, e esta presidência avoca para ser relatoria do Projeto de Lei nº 4.677. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. requerimento nº 9.995, em turno único, que requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Claudinei Emílio Campos, pelos 72 anos de fundação da colônia Padre Damião e o Bar, a autoria do requerimento da Comissão de Administração Pública. em discussão e requerimento, em votação, os deputados que aprovam e mandam esse como se encontram, se aprovaram. passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da Comissão. requerimentos a serem recebidos hoje. requerimentos do doutor Jean Freire. O deputado que subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater as ações de enfrentamento da febre amarela no Estado. Em votação, requerimento... Aliás, nós vamos votar, nós vamos votar esse requerimento logo, porque a situação está muito grave aí. Agora mesmo... Nós estamos vendo aí a imprensa de Belo Horizonte, do jornal Metro, a reportagem de capa é que febre amarela avança e mata 61 pessoas no Estado de Minas Gerais. E aqui está o quadro, a distribuição dos óbitos decorrentes de febre amarela. Região metropolitana de Belo Horizonte, na última semana foram seis óbitos. A situação é extremamente grave. Então, nós vamos receber o requerimento e já vamos colocar em votação. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como cinco outros, está aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. O deputado que subscreve é que, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a Santa Casa e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, do município de Estiva, por ocasião da ocorrência dos 65 anos com sua fundação. Para tanto, solicita que seja agendado uma reunião desta comissão para que se proceda a entrega do referido voto. Requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Wagner Abílio Belisario, na Rua Pereira, número 400, centro Estiva, Minas Gerais. Eu não vou colocar em votação, porque eu gostaria que o Dalmo estivesse presente. Então, nós vamos recebê-lo e vamos colocar em votação na próxima reunião. O deputado Sargento Rodrigues, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para que sejam realizadas de imediato os repasses financeiros necessários à manutenção da atividade do hospital Nossa Senhora da Saúde, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha. Ressalta-se que o repasse de verbas estaduais está atrasado desde 2017, e a instituição já acumula uma dívida de 18 milhões com fornecedores, além de atrasar o salário dos respectivos corpos clínicos. Assim, diante da premente necessidade de evitar o fechamento do Hospital Nossa Senhora da Saúde, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Então, nós vamos receber o requerimento para ser votado na próxima reunião. Muito bem. Então, era a pauta de hoje, mas eu gostaria, antes de encerrar a nossa rápida reunião de hoje, nesta manhã, eu gostaria também de fazer aqui uma, não vou dizer denúncia, mas eu vou fazer um alerta e um apelo ao governador do Estado. São dois tópicos que eu gostaria de abordar. Primeiro, é que na reunião que nós tivemos em Montes Claros ontem, na Unimontes, é, anteontem, segunda-feira, na Unimontes, por ocasião aí da greve, em que fomos convidados pelos professores, pelos serventuários, pelos alunos, estavam presentes mais de mil pessoas ao entorno ali do local, um local cheio, não tinha um lugar mais para sentar. E, além do tema que foi apresentado, a aflição dos professores da Unimontes, a preocupação dos serventuários, e, principalmente, também a preocupação dos alunos, que correm o risco de enfrentar uma nova paralisação, como ocorreu em 2016, em que ficaram quatro meses sem aula, prejudicando as formaturas, muitos alunos de medicina denunciaram o risco de ficarem sem poder fazer as provas de residência médica que ocorrem normalmente no final do ano. Então, foi uma reunião de muito debate, muita denúncia, estiveram presentes vários deputados, vários vereadores, a reitoria estava presente, a imprensa, a grande imprensa também presente, mas uma denúncia me chamou a atenção e me causou muita preocupação. O Hospital Universitário de Montes Claros é, talvez, um dos pouquíssimos hospitais 100% público. Ele só atende 100% do SUS, não tem acomodações especiais, não tem apartamentos, é um hospital voltado para atender a população do SUS, população carente, e um hospital que tem, na sua história, ele passou por várias fases. Antigamente, era um hospital manicônio, ficou por muitos anos como um hospital que estava internando pacientes com doenças mentais, era o antigo sanatório Clemente Farias, ficou muito envelhecido com o tempo, um hospital sem nenhum tipo de investimento durante muito tempo, e, logo após, quando a Unimontes se firmou mesmo como faculdade, como universidade estadual, e a Faculdade de Medicina também, ela teve muito apoio no início da sua transição de uma fundação para a Unimontes, esse hospital se tornou um hospital universitário. O hospital universitário teve uma segunda etapa, que foi um processo de modernização por parte do governo do Estado, o hospital foi todo demodelado, o hospital Antônio Jorge era secretário à época, foram construídas novas alas, reformados os leitos, as enfermarias, o bloco cirúrgico, e depois a família do senhor Clemente Farias, que era uma família de muita posse, ela era proprietária de um banco, então a família resolveu ajudar também o hospital universitário e construíram uma torre ao lado do hospital, de 12 andares, e ali foram instaladas algumas clínicas, a parte de apoio aos estudantes universitários de medicina, enfim, foi absolutamente modernizado. E, de alguns anos para cá, o hospital tem sofrido muito com a falta de investimentos. O corpo clínico, ele é muito defasado, os enfermeiros que trabalham no hospital universitário, já há muito tempo que não têm, eles não possuem mais, não tiveram oportunidade de fazer novos concursos, e o corpo de enfermagem, ele é muito pequeno, diante da grandiosidade, do tamanho do hospital. as enfermeiras, elas se desdobram, mesmo com salários muito defasados, e elas se desdobram, e muitas delas, às vezes, saíram do hospital, muitas aposentaram, e não ocorreu a reposição do corpo de enfermagem. Nessas últimas chuvas que aconteceram em Montes Claros, eu vi um vídeo, eu queria até trazer esse vídeo para ser repassado aqui, parece que, quando você entrava dentro do hospital, você estava entrando num local abandonado. Eram goteiras caindo em cima de pacientes, goteirando lá nas enfermarias, nos corredores do hospital, a parte de almoxarifado foi totalmente invadido pelas águas. Então, o hospital hoje é um retrato do caos. A dificuldade lá, doutor Jean, é uma coisa impressionante. E eu fui convidado pelos alunos do curso de medicina e pelos enfermeiros para que a gente pudesse fazer essa visita ao hospital. Mas eu não quero fazer uma visita pessoal, como médico, apenas como um deputado do lado de Montes Claros, do norte de Minas. Eu gostaria de que a comissão, e ela vai ser convidada para isso, para que a gente possa ir conhecer esse hospital universitário, que é uma referência lá na região. É um... O ensino ali praticado, o atendimento ali praticado é da melhor qualidade possível. Os médicos que trabalham ali, trabalham, sabe, com muita garra, com muita luta, mesmo sem bons salários, atendendo mais os pacientes do SUS, mais em função do atendimento que é praticado lá pelo SUS. Enfim, então, o hospital hoje, ele precisa de um apoio para que ele possa voltar novamente a funcionar como estava funcionando. A direção resolveu começar a desativar, ou diminuir alguns atendimentos, porque não tinha dinheiro para insumos, dinheiro para medicamentos, para aquisição, reposição de peças. E o hospital, cada dia que passa, ele começa a diminuir o seu tamanho em função da falta de investimentos. Então, eu gostaria muito, estou fazendo essa denúncia aqui, porque me foi feita, o doutor Jean, infelizmente, não pôde estar presente lá no dia da reunião, mas mandou a sua assessoria, a assessoria estava presente lá, e me foi pedido que repassasse a comissão, de maneira especial aos membros da comissão, o doutor Antônio Jorge, o doutor Jean Freire, aos outros membros da comissão, o Geraldo Pimenta, infelizmente, ele teve que ceder a sua vaga como deputado ao titular do cargo, não sei quem vai entrar no local, no lugar dele, mas, enfim, a gente está aqui hoje fazendo esse apelo para que a comissão possa intervir e evitar até mesmo o fechamento do hospital universitário, porque a situação chegou de tal maneira, está de tal forma que o hospital, se continuar desse jeito, cada dia diminui mais, os serviços, não interromperam o serviço, mas começaram a diminuir o serviço, em função do tamanho dos recursos que o hospital está recebendo. Então, fica aí o nosso desabafo, o nosso apelo, nós vamos apresentar aí uma... vão marcar para a gente poder visitar em loco, talvez, nessa próxima semana, eu já peço, venho aos companheiros para que eu possa ir em nome da comissão, se os deputados quiserem também nós vamos marcar uma data para que a gente possa ir lá a conhecer. Enfim, eu acho que a comissão de saúde precisa e tem que dar apoio ao hospital universitário, que está passando pelas maiores dificuldades de toda a sua história, mesmo antes de se tornar o hospital universitário. Naquela época, tinha recursos, conseguiu doações, e agora o hospital sobrevive, único e exclusivamente, pelo serviço prestado pelo SUS, e pelos recursos repassados pelo Unimontes, que não está tendo condições de manter os mesmos recursos que mantinha há algum tempo atrás. Pois não, deputado Antônio Jorge. Deputado Carlos Pimenta, parabéns pela ação, acho que nós vamos ter que intensificar muito o nosso poder de fiscalização e cobrança junto ao governo do Estado. Nesse prédio anexo ao Unimontes, construído com recursos doados pela família Faria, funciona um programa até então de muito êxito do governo do Estado, que é o programa Mais Vida. É um programa pensado com muitas inovações, com uma governança clínica inovadora, gerando planos de cuidado de idosos que se apresentavam fragilizados por diversos motivos de ordem social ou clínica. Esse programa tem centros secundários lá, aqui em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Na última sexta-feira, realizamos uma grande manifestação pública com mais de mil pessoas, porque o programa Mais Vida está fechando suas portas depois de atender mais de 70 mil idosos com índice de bom e excelente de 98% avaliado pelos usuários. é um dado muito raro em ambientes SUS. Então, um programa que tinha que ser priorizado, reconhecido, teve reconhecimento da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde. E, deputado Jean, o governo não faz repasses para pagar essa ação há um ano e meio. Em meados de 2016, foi o último pagamento. no caso de Juiz de Fora, funciona dentro de um consórcio público, e esse um ano e meio, os 20 e poucos municípios que fazem parte do consórcio vinham bancando os recursos com recursos do Tesouro desses municípios, mas atendendo uma macro-região de 86 municípios. A ausência do Estado fez com que os próprios municípios acassem com uma ação estruturada, aprovada em CIB, constante lá do orçamento estadual, mas agora, em janeiro, os prefeitos tomaram a decisão correta, não há de se questionar, de que não era mais possível fazer a manutenção do programa com recursos dos municípios na ausência do Estado. e toda a equipe, acho que são quase 100 pessoas envolvidas, estão agora de férias, coletiva, e serão demitidos adiante. Então, assim, eu ontem tive uma conversa com o Ministério Público, liguei para o secretário Nalton, o Estado responde que reconhece a dívida, mas não dá nenhuma sequer programação de pagamento, acho que essa é a questão mais desrespeitosa e mais grave. Uma coisa é falar de um lugar realístico, fático, que há restrições financeiras. Outra coisa é dizer, olha, devo, mas não é comigo, é quando puder, e todos com seus compromissos, pessoas perdendo seus empregos, usuários sem atendimentos. Então, fiz um apelo forte ao secretário Nalton que recebesse os prefeitos da região para que tivessem, pelo menos, uma sinalização, porque esse é o espírito que tem que vigir em uma crise. Olha, prefeitos, não tem condição de pagar os 5 milhões da dívida, mas vamos pagar um milhão, em tal mês mais um milhão, eu peço a vocês que não desativem o programa. O que mais me deixa indignado em relação à postura do Estado é que não há uma demonstração sequer de solidariedade, principalmente de preservação das ações. Essa é uma ação exitosa, hiper bem avaliada. Eu tenho insistido muito nessa frase, algumas ações, não são destas daquele governo, são ações que deram certo, então são ações a favor da sociedade mineira. O secretário Nalton foi muito atencioso ao telefone, mas não se dispôs a atender os prefeitos. Imagina, os prefeitos acaram com uma ação do Estado durante um ano e meio, estão pedindo uma agenda através do parlamentar que os representa, mas o secretário diz que já sabe do problema que não iria nos atender. Então, eu faço um apelo à V. Exª, que é da base do governo, é uma pessoa absolutamente sensível, sensível mesmo às questões da saúde, um militante histórico da causa, porque eu estou pedindo ajuda, sabe, deputado Carlos Pimenta, dessa comissão, dos deputados da base, para que não tenhamos o triste fim de uma ação muito bonita e, acima de tudo, custo efetivo de resultados sanitários expressivos que é a ação dos Centros Mais Vidas. De resto, iniciamos o ano como acabamos, com muitas dívidas, o governo insistindo em não sentar para definir o que será feito com a questão da saúde. Esse ano, nós já teremos um impacto de que restos a pagar serão cancelados, porque são cinco anos, quando cancela-se resto a pagar, ele tem que aparecer no financeiro, então, eu não sei como é que vai ficar a questão da contabilidade da saúde. E eu queria insistir muito, deputado Carlos Pimenta, a gente tem que pensar em uma ferramenta qualquer aqui, ou de obstrução em plenário, o que for, para que o governo se quede a conversar sobre a saúde, sobre os débitos, as dívidas da saúde. Porque, agora, com essa pressão dos prefeitos, um movimento político muito bonito, o governo rapidamente resolveu negociar. E já falou do IPVA como é que vai ser, propôs uma tabela para repor, não repor mais, não atrasar mais o ICMS, propôs uma tabelinha de reposição do transporte escolar, mas, curiosamente, a dívida que mais afeta os mineiros que é a da saúde, não escreveram uma linha sequer no que enviaram para a Associação Mineira dos Municípios, em relação aos quase 3 bilhões de recursos que são devidos aos municípios em programas patuados. Então, a saúde continua absolutamente desprestigiada nesse governo, continua sendo relegada, é como se fosse uma paisagem que não importa, aquela que você está no trem, ela está passando, está ficando para trás, é inacreditável, inacreditável. Secretário Nalton, no primeiro momento eu liguei para o secretário para desejar sucesso, nós temos que estar sempre nós aqui alinhados a favor do gestor, o papel do gestor é difícil, é espinhoso, precisa do nosso apoio. Aproveitei para dizer do meu reconhecimento em relação ao papel do Estado na questão da febre amarela, que eu acho que está cumprindo o seu papel, mas o secretário Nalton tem que não repetir o modelito e ficar aflito, ficar aflito de dar resposta à sociedade. E nós precisamos aumentar o tom e cobrar que pelo menos se venha a público negociar o que será feito com esses débitos para que os prefeitos possam ter algum tipo de organização nos seus orçamentos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, deputado Jean Freire. Senhor presidente, primeiro, necessitaria de dar boas-vindas a todos, que nós possamos, nesse ano, nos hermanarmos e, como sempre tem feito essa comissão, acima de todas as divergências ideológicas, no intuito de caminharmos juntos procurando solução, porque, como disse o deputado Antônio Jorge, todos nós aqui somos defensores históricos, mesmo antes de ser parlamentares, desse tema, de maneira prática e não só teórica. E agradecer pela aprovação do nosso requerimento. Me lembro que, em janeiro passado, quando o problema iniciou, a gente estava em recesso e eu também solicitei naquele momento um requerimento, eu solicitei uma audiência pública que foi feita por essa comissão para debater a febre amarela e, agora, de novo, no recesso, a febre amarela também começou a aumentar os focos aí e nós não podemos também aceitar que a União venha culpar Minas Gerais pela questão da febre amarela no país. A União tem, talvez, o principal papel e nós temos que cobrar que ela age em relação a isso. E também cobrar de todos os governos. Então, acho importantíssimo a gente debater isso. Naquele momento, o foco muito era a nossa região, especificamente o Vale, naquele momento, o Vale do Mucuri e, agora, nós temos outros focos pelo Estado e pelo país. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. No que só diz respeito à Unimodes, eu fico feliz pelo convite que recebi daquela instituição de estar lá também debatendo o tema, fruto, talvez, da nossa luta que eles têm presenciado em defesa daquela instituição e de todas as instituições públicas. Eu, há muito tempo, venho falando que o Estado de Minas Gerais precisa ter uma universidade pública mais forte. Nós, com todos os problemas que estão vivendo agora, que está vivendo agora o Rio de Janeiro, a UERJ, com todos os problemas que a gente sabe, é uma universidade forte, histórica. São Paulo tem a sua universidade forte, a Bahia tem a sua universidade estadual forte, e Minas Gerais precisa também ter esse papel, é fundamental. E é interessante a gente saber que a raiz, o fruto, a semente, vem, inclusive, da vossa região, o norte de Minas. e nós temos alguns braços lá no Nordeste também, acho que em outras regiões de Minas Gerais. Então, faço cor a essa luta, nos hermanamos nessa luta pela Unimontes. Então, eu vi o vosso pronunciamento ontem no plenário, firme e forte, defendendo a Unimontes. Em muito, porque é a Unimontes, universidades públicas, sim, mas em muito, porque defende a vossa região. Eu costumo dizer que os olhos veem melhor onde os pés pisam. Você é de lá, você vive lá, vai lá toda semana e sabe o papel histórico. Me parece que, não me lembro, mas parece que vossa excelência se formou naquela universidade. Sabe o papel histórico daquela universidade, o quanto ela significou na sua vida e significa como profissional médico e vem a significar na vida de tantos outros jovens. Então, conte comigo em todas as agendas possíveis de eu estar presente nessa luta e também, parabéns pelo papel que vem desempenhando nessa luta da Unimontes. Eu sou prova disso nesse parlamento. No mais, nós já havíamos conversado aqui, o senhor presidente já disse que está marcando a reunião com o secretário Naldo. A semana passada dialoguei com ele também, foi muito solícito, infelizmente, eu não pude estar presente em uma agenda, mas foi muito solícito, e que nós possamos fazer essa agenda propositiva. Em muitos momentos, nós temos que tensionar, sim, é necessário. A saúde, como diz muito bem o deputado Antônio Jorge, ela precisa de mais cuidado em todas as regiões. a gente vê isso no dia a dia e, interessante, como, com certeza, os celulares de V. Exª também toca no dia a dia as pessoas pedindo socorro. Não só as instituições, os prefeitos, os vereadores, mas o paciente também, aquele que sofre lá na ponta. Então, faça o cor a essa luta também e que nós possamos marcar uma agenda propositiva com o secretário para que não passe despercebido a questão da saúde no nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, então, antes de encerrar a nossa sessão, nós vamos providenciar, eu pediria a assessoria que, oficialmente, possa entrar em contato com o gabinete do secretário de Saúde, o secretário Nalton. Eu estive conversando com ele em um evento que aconteceu pela Emominas, ele não tinha ainda assumido, mas eu tive uma boa impressão dele, uma parte sensata, mas nós vamos marcar essa reunião. Nós vamos marcar a reunião por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que, como disse Antônio Jorge, não adianta você estabelecer confronto, principalmente com o secretário que está entrando, muito embora ele tenha sido o secretário adjunto, do secretário Sávio, e ele deve estar bem por dentro do que está acontecendo. Nós queremos saber dele qual é a programação, o que vai acontecer, porque da forma que está, me perdoe, não tem mais condições. Nós estamos vivendo o caos do caos da saúde pública. Então, vamos lá conversar com ele, pensar pelo menos alguns programas importantes, o programa como Antônio Jorge disse, a questão do hospital universitário, da Unimontes, embora não seja ligada à Secretaria de Saúde, mas tem muita coisa ali que pode ser feita, principalmente com relação aos funcionários. mas o tema que eu queria ouvir dele, que eu quero escutar dele, é o tema que foi proposto pelo Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde esteve aqui em Minas Gerais e eu vi uma gravação do ministro e eu não acreditei. O ministro chega aqui em Minas e ele chutou a porta de Minas Gerais. Ele fez denúncias gravíssimas, sérias, e eu acho que essas denúncias elas precisam serem pelo menos elucidadas, explicadas para a população. O ministro chegou ao ponto de dizer que Minas, de acordo com os dados do Ministério, Minas está aplicando apenas 3% das suas receitas onde deveria estar aplicando 12%. No ano passado o ministro falou textualmente. Minas aplicou apenas 3% em 2017. O ministro disse, falou, sobre a febre amarela jogando a culpa, embora eu ache que não tenha nada a ver. Então eu teria que jogar a culpa em São Paulo, jogar a culpa no Rio de Janeiro. Você não pode prever onde começa um foco, onde circula um vírus, principalmente ligados aos macacos, aos animais. Então eu acho que ele foi muito injusto, mas quando ele falou sobre a aplicação dos recursos em Minas Gerais, quando ele falou sobre a retenção de recursos, o ministro disse, olha, nós passamos dinheiro para Minas Gerais, e Minas Gerais não está repassando dinheiro para os prefeitos. Isso é muito grave. É muito grave. Então eu poderia até estar explorando esse tema, não me interessa colocar mais lenha na fogueira, mas eu queria saber do Nauta, porque tem que explicar a população, explicar os prefeitos. Aquele encontro que teve lá lá na cidade administrativa, onde estavam presentes 400 prefeitos, mais de 100 vice-prefeitos, mais de 200 vereadores, todas as cidades representadas ou pelo prefeito, pelo vice, ou por uma comissão de vereadores, os prefeitos, todos eles, chegaram aí, e aí, deputado, como é que fica esse negócio aí? O ministro falou que o Estado está retendo dinheiro? Isso é muito grave. Então nós queremos que o Nauta, inclusive, ele venha aqui à comissão, eu quero convidá-lo, a sua assessoria, para que venha aqui à comissão, ele vai ter todo o espaço, vai ter toda a mídia à sua disposição para mostrar o que é que Minas realmente está fazendo e qual é a verdade nessa história contada pelo ministro e que chocou muito o povo aí, principalmente os prefeitos, os donos de hospitais. No outro trecho, ele fala assim, olha, os hospitais estão quebrando, não falou nesses termos, mas estão tendo as dificuldades que estão tendo, é porque os recursos estão sendo retidos lá na Secretaria de Saúde, não estão repassando. O Ministério da Saúde está absolutamente em dia, 100% em dia, quem não tem dia é Minas Gerais, quem está fora da lei é Minas Gerais, eu não aceito isso, nós vamos lá conversar com o Nauta, eu vou passar para ele a pauta da reunião, o que nós queremos conversar com ele, ter uma conversa amigável, mas ao mesmo tempo passar para ele esse fato, porque não foi um deputado, não foi uma autoridade, foi o ministro da Saúde. Isso é muito grave, me chocou, me preocupou, e eu tenho certeza de que o povo de Minas Gerais precisa e merece uma explicação. Pela ordem, muito brevemente para encerrar, deputado, encerrar minha participação, deputado Carlos Pimenta, nós tivemos um secretário que é uma pessoa notoriamente capaz, um parlamentar muito experimentado, que é o deputado Sávio, à frente da secretaria nesse último período. O deputado Sávio, como diz aqui a minha categorização, é um deputado forte da base de governo e não conseguiu fazer absolutamente nada em relação aos débitos da saúde. O deputado Nauton, deputado, perdão, o secretário Nauton assume com uma enorme expectativa nossa do seu desempenho técnico, até porque ele vinha já exercendo um papel técnico na secretaria, mas não há como considerar que ele tem mais fragilidades políticas do que o ex-secretário, que era um deputado com mandato. Então, do meu ponto de vista, eu não gostaria que essa realidade se confirmasse, mas, pela lógica, a fragilidade da saúde perante essa atenção, atividade finalística e atividade meio no governo vai piorar para a saúde. Então, eu acho que trazer o Nauton aqui é uma obrigação nossa para falar das questões técnicas, os indicadores que pioram todos do ponto de vista sanitário no Estado, mas nós temos que convidar o secretário Bicalho e, se necessário, convocá-lo aqui. E nós temos que exigir do governo uma perspectiva de pagamento dessas questões. Acho que nós temos que, quero insistir muito, nós temos premissas de responsabilidade de polícia, sanitária, enquanto autoridades, de fiscais do governo e prerrogativas para convocar os agentes executivos a se explicarem se necessário. Nós temos que trazer o governo a essa casa, não é ir lá, não, é trazer o governo a essa casa para dar uma explicação e, definitivamente, apontar uma solução. Se nós temos que ter, como homens públicos, responsabilidade de ter uma leitura correta sobre o momento, entender a crise fiscal e o faremos, é fundamental que o governo venha assumir aqui o que fará em termos objetivos. As respostas não podem continuar sendo essa quase resposta jocosa do governo do Estado. Devo, não nego, pago quando eu achar que devo, quando eu puder, quer dizer, a sociedade não suporta isso. Então, fique aqui já o meu requerimento oral, farei por escrito, da nossa necessidade crítica de trazer aqui aqueles que são responsáveis pela gestão financeira do Estado, que hoje não é o secretário de Saúde, porque esses, tem que vir aqui e dizer o que fará para pagar as dívidas da saúde. Essa decisão já havia sido tomada, mas eu acho que com essa mudança de secretário, nós, por questão até mesmo de respeito, fazer essa visita ao secretário Nalto, colocar esses pontos que foram aqui publicamente denunciados pelo ministro da Saúde, e depois nós estamos pensando seriamente em convidar o secretário Bicalho, o secretário do Planejamento, o secretário de Saúde. E se eles não se dispuserem a vir aqui à comissão, através do nosso convite, nós estudaremos a possibilidade de uma convocação, porque esse problema está se arrastando já há dois, três anos, e a gente não vê uma solução, não vê uma tomada de posição, mas primeiro já fica aí feito o convite oficial, a disposição oficial da Comissão de Saúde para fazer essa visita ao secretário Nalto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.